E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborre entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, óbvio né, o que eu vim fazer, vim ler mais um episódio de Glitter aqui no canal, dessa vez o capítulo de número 26, o penúltimo capítulo de Glitter. A gente tem agora o último que é o 27, aí temos o Epílogo e o Wester, mas a história vai ser encerrada agora no próximo capítulo já, então vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, então sem muita enrolação, vamos lá. JK, dias antes do último show da turnê. JK achava que conseguiria escutar os gritos dos fãs do Metallica, até com os fones de ouvido bem apertados nas orelhas. Os gritos eram histéricos, alguns até mesmo pareciam um vidro espatifando, e JK não sabia direito se achava isso legal ou um tanto apavorante. Seus olhos agitados indo do resto de Taehyung ao de Damjoon incessantemente, seus dentes rangendo silenciosamente e delicadamente a carne do lábio pintado de vermelho, suas mãos subindo e descendo pelo tecido grosso da calça jeans. JK estava absurdamente nervoso e não sabia o motivo disso, já que tinha cheirado cocaína um pouco antes de entrar no camarim. A cocaína sempre teve um efeito bom em seu cérebro, fazia seu coração bater disparado de emoção e não de ansiedade, fazia seu corpo ter vontade de pular, dançar e girar até não conseguir mais se sustentar apenas com as pernas, fazia todos os problemas desaparecerem como fumaça de cigarro no frio, fazia todos os dias parecerem mais leves e insuportáveis. Hoje, no entanto, estava tudo meio estranho e desconexo, meio agitado de um jeito nada legal, e alguns pensamentos negativos começaram a aparecer bem lentamente, o medo apertando de leve sua nuca. JK estava preocupado e sua respiração sobrecarregada não ajudava em nada, sentia-a pesada na garganta, sentia-a descendo e subindo como um jato nojento de vômito, sentia-a pulsando no estômago, avisando que, em breve, simplesmente falharia, e JK sentiu medo de parar de respirar de repente, talvez antes de subir no palco, talvez já em cima dele. Não era o único nervoso por ali, a banda inteira andava em um frenese irritado que soava assustador, JK achava que isso era culpa da falta de comida, não comiam direito e também não dormiam quase nada, e não era tanto pela rotina agitada, mas algo entre isso e a facilidade em conseguir algumas drogas. Eles simplesmente sobreviviam de música, de cocaína, de maconha e de álcool forte, nada de cerveja barata ou vodka em garrafas de plástico, mas whisky de qualidade e destilados importados que faziam o estrago muito maior, já que o sabor era realmente agradável e eles só sentiam vontade de parar quando já estavam absurdamente bêbados. O fato é que estava sendo divertido no começo, eles só ficavam felizes e selvagens, muito mais desinimidos, isso era legal e novo, uma sensação diferente que fazia tudo parecer fácil de vencer e conquistar, mas agora, desde algumas poucas semanas atrás, a sensação parecia intensificar certos medos e preocupações, e era difícil se concentrar só na alegria e na euforia, porque elas se tornavam minúsculas perto da falta de ar, do desespero e da agitação mental, o coração apertado no peito pensando muito mais que uma guitarra ou uma bateria. Olhou para as próprias mãos, elas estavam trêmulas e um pouco suadas, JK conseguia sentir os dedos e os pulsos formigando incessantemente, isso era ruim, muito ruim, a língua tinha um gosto amargo de ansiedade, era um gosto um pouco parecido com sangue, e JK achava que tinha mesmo sangue perto de sua garganta, bem no fundo da língua, seus ouvidos estavam entupidos também, muito entupidos, a música que escutava no Discman soando distante e muito fraca, quase uma lembrança boa de infância. JK, você está pálido, Jimin disse parecendo preocupado, está tudo bem? Jimin também estava pálido, mas JK teve que piscar um punhado de vezes para perceber, os lábios dele se moviam em câmera lenta e os olhos pareciam duas grandes bolas de gude, era fascinante e ao mesmo tempo que era nauseante, JK segurou o instinto de vomitar, o som que quase escapou pelos lábios grudados foi como o gorgolejo de um monstro. JK? Taehan se aproximou, tocando JK na nuca, mas ele se afastou, porque o toque foi como fogo derretendo a pele, sentiu vontade de chorar, então passou as mãos pelo rosto para tentar se controlar um pouco. O que aconteceu? Jungkook? Ele não tinha tempo para isso, eles não tinham tempo para isso, precisavam entrar no palco em pouco menos de 20 minutos, não dava para ter uma crise de ansiedade agora faltando tão pouco, tinha que engolir, fingir que nada aconteceu, cantar e então correr para o hotel antes que comecesse a tremer, suar frio e ter taquicardia. Ele tomaria um banho gelado, se enfiaria dentro das cobertas, jogaria goela abaixo um dos calmantes receitados por um médico duvidoso e dormiria até o dia seguinte, quando precisasse levantar para mais um show. Respirou fundo, dando alguns pulinhos para tentar dispensar toda a energia ruim que assombrava seu corpo. Taehan tocou sua nuca outra vez, mas JK não se afastou, como fez antes, apenas deixou que os dedos dele envolvessem seus músculos e os relaxassem como curtos apertões. Enquanto caminhava pelos corredores extensos até a parte escondida do palco, JK tremelicou o lábio, segurando a vontade de chorar com todas as forças que possuía. As paredes brancas passavam com uma rasura feia pelos seus olhos agitados, era como se estivesse dentro de um quadro que não tinha cor, um quadro melancólico difícil de digerir, daqueles que despertam uma profunda angústia que, normalmente, tem um sabor meio cru. Algo como a junção de todos os órgãos na ponta da língua. Jungkook falhou a voz infinitas vezes. Ele chorava e cantava, e isso atrapalhava tudo. Os fãs, no entanto, não ligavam muito para isso, porque Jungkook ainda estava cantando e dançando, com os dedos moles em cima das cordas da guitarra. Os sons rasgados e incrivelmente ruins, prejudicando ainda mais seus ouvidos que pareciam super biônicos. Suas lágrimas eram de cristal. Elas refletiam todas as luzes possíveis e isso incomodava sua vista, que ficava mais embaçada com o passar dos minutos. Jungkook queria fechar os olhos e fingir que estava em casa, deitado no sofá e assistindo a uma novela, com a mão mergulhada em um balde de pipocas amanteigadas. Ele tentou e pensou nisso enquanto cantava This and Two's Stigmas. E quando tudo acabou, quando a última nota soou e os fãs ficaram ainda mais histéricos, JK chorou com mais força por perceber que ainda estava em cima do palco. Quis ficar sozinho. JK não aceitou que Tae Huff fosse até seu quarto de hotel. Também não aceitou que ele comprasse qualquer besteira que costumava comprar para agradar. Jungkook fechou a porta, jogou as roupas no chão e foi direto para o chuveiro, com medo de desmaiar dentro da banheira e morrer afogado. Seu coração ainda batia forte, incrivelmente forte, e JK sempre achava que teria um infarto antes de conseguir se acalmar completamente. Então chorou de novo enquanto tomava o banho gelado, suas curtas lágrimas sendo a única coisa quente em seu rosto. Quando terminou, tomou um comprimido de Valium e deitou na cama espaçosa, ainda eram duas da manhã, mas JK não queria festejar o fim do penúltimo show. Apenas dormir, até todas as sensações ruins passarem. Ele chorou mais um pouco, sentindo o peito pesado como uma pata de elefante. E quando finalmente pegou no sono, ainda tremendo e suando pouco, sonhou que comia a pipoca amanteigada. Trecho de entrevista da banda Glitter para a rádio local de Louisiana, Louise News. Que bom que puderam comparecer. É uma honra recebê-los aqui. Por favor, sintam-se à vontade e esperam ser um tempo legal para todos nós. Chegaram bem de viagem? JK. Obrigado por nos receber. Estávamos muito animados com isso. Risos. Chegamos bem. Foi uma longa viagem, mais de um dia, mas dormimos a maior parte do tempo. Então... Hossuki. Namjoon não parava de roncar. Foi terrível. Namjoon. O encardido falando do sujo? Hossuki. Aí a pergunta... Question. Eu acho que é question ali, né? Ou... Bom, é entrevistados, né? Risos. Parece que foi uma viagem meio turbulenta e meio tranquila, então. Mas o importante é que chegarão aqui, em uma das cidades mais maravilhosas do país. Teihan. É. O Jazz nasceu aqui. Aí. Nasceu. Lar dos melhores artistas do gênero. Vocês têm muita inspiração nele? E de mim? Mais ou menos. Sempre tentamos colocar um pouco de jazz nas composições, mas nem sempre fica bom. Então optamos por manter o psicodélico e o blues. JK. É a nossa bar... Marca. Não somos uma banda de rock agressiva. Acho que essa não é o ponto forte do gênero. Mas algumas pessoas não entendem muito bem e preferem criticar. É burrice, mas o que podemos fazer, né? O mundo está cheio de pessoas burras. Vocês são muito criticados pelas músicas que fazem? Ah, com certeza. Algumas pessoas exigem que tomemos uma posição um pouco mais selvagem. Mas não somos assim. Não somos selvagens. Somos só músicos que gostam de um bom rock. Um rock que não precisa ser escandaloso para ser bom. Não de um... É uma questão de gosto. Mas as pessoas se prendem demais ao passado. Quando os artistas quebravam instrumentos no palco e gritavam até perderem a voz e sacudiam os cabelos. Não que seja ruim. Não é isso. Nossos epa... Opa. Nossos antepassados são e sempre serão excepcionais. Mas os tempos mudam. Os tempos mudam e nós mudamos juntos. É natural, saca? Claro, a evolução não deve parar de mim. Não deve, mas parece que parou. Risos. Mas vocês não são completamente certinhos. São? Não como os Beatles, pelo menos. Semana passada, Hossuki foi visto comprando cocaína. Hossuki. Quem não dá uma cheirada nos dias de hoje, não é mesmo? Question. Bom, sim. É um hábito bem comum. Mas você não vai querer acabar como Mick Jagger, que foi preso por porte de drogas e desmaiou com o veredito. Risos. Hossuki. Bom, eu não sou o Mick Jagger. J.K. Não somos os Rolling Stones. Algumas pessoas gostam de comparar vocês com eles. Isso por causa dos pensamentos modernos. Eles revolucionaram uma parte dos anos 70 e vocês estão tentando revolucionar uma parte dos anos 2000. De mim. Não somos os Rolling Stones. Somos a Glitter. Sim, é claro que são. Vocês sentem vontade de convidá-los para uma colaboração? Tei-Heu. Com certeza. Aí sim, eu desmaiaria como Mick Jagger. J.K. Risos. Isso seria tão engraçado. De mim. Tei-Heu é emocionado de natureza. Aí a pergunta. Foi o que ouvi falar. Bom, o que podemos esperar do show que abrirão no festival em Nova Orleans? Hossuki. Ser animal, como sempre. Namjoon. Daremos o nosso melhor, como sempre. J.K. Estou nervoso, mas acho que faz parte. Vou cantar com todo o meu coração e espero que o público possa sentir isso. É a parte principal do nosso trabalho. Question. Aposto que serão incríveis. Fizemos algumas pesquisas com o público do festival e a grande maioria está bastante ansiosa para o show de vocês. A resposta foi absurdamente positiva por aqui. Tei-Heu. É bom saber disso. Podemos ficar um pouco mais tranquilos agora. Estamos em terreno novo, de qualquer forma, e queremos muito agradar. Pergunta. Vocês vão. Estou desejando sorte desde que foram anunciados. As energias positivas também estão bem ativas. Hossuki. Espero que as mulheres também. Rizos. O entrevistador. Rizos. Olha, sim. Aposto que vocês conseguem muitas sendo bonitos desse jeito. Rizos. E entrando nesse assunto, os fãs gostam de especular que J.K. e Tei-Heu namoram. Isso é verdade? Tei-Heu. Isso não é da conta deles. J.K. Não gostamos de discutir nossa vida real. Nossa vida pessoal. Claro, claro. Mas e quanto ao fato de você ser gay, Tei-Heu? Isso é verdade? Talvez sim, talvez não. Como eu disse, nossos fãs precisam da nossa música. Não da nossas vidas pessoais. Essa é uma coisa que eu não discuto. Tudo bem, desculpe por isso. É só que recebemos muito essa pergunta por esses dias. Vamos falar sobre o próximo álbum e então terminamos por aqui. Tei-Heu. Ótimo. Entrevista realizada em setembro de 2001. Caramba. Eu tinha alguns meses. Alguns meses de vida. Hossuki. Nova Orleans para Hossuki tinha cheiro de canela, pimenta e pantanal. Ele já tinha visitado a cidade quando era só uma criança. Em uma viagem de negócios com o pai. Na época, Hossuki não era tão bom com olfatos e ele achou que a cidade só tinha cheiro de mato fresco. Anos depois, ele percebeu que estava errado. E enquanto olhava para os pequenos comércios da beira da rodoviária, Hossuki sentia uma vontade extremamente vívida de voltar para quando tinha 10 anos. Um pouco antes de seu irmão ir embora pela primeira vez. Seu pai era um perfeito homem rico que não sabia como gastar dinheiro. E tudo o que Hossuki pedia, ele dava. Em Nova Orleans, andando de bondinho e chupando um picolé de uva, Hossuki disse que queria uma guitarra nova. Então ele ganhou uma guitarra nova. A laranja que ainda usava em todos os shows. Hossuki nunca a trocava. Ela era uma das poucas lembranças felizes da infância. Tinha orgulho de carregá-la como um bloco externo de memória. Era bom olhar a tinta já desgastada em pensar que, anos antes, visitou uma pequena lojinha de instrumentos que tinha o nome de Fitzgerald. Fitzgerald. Eu não sei como se pronuncia. Uma das rainhas do jazz. Hossuki escolheu a guitarra com a ajuda do irmão. Ele disse que ela era bonita e que combinaria perfeitamente com as sopas coloridas que costumava usar. Hossuki estava usando uma jardineira fluorescente e concordavam com o irmão quando olhou para ela. Pagou a guitarra no dinheiro. Sem sequer ouvir o pai resmungar por estar desembolsando mais de mil dólares de uma vez. Ele nem, ele não se importava. Ele nunca se importava, então Hossuki também não se importou. Horas depois da banda se hospedar no hotel, Hossuki estava à frente para a lojinha outra vez. Ela não era mais a loja de guitarras, mas uma de revistas de fofoca, pornografias e dietas. Hossuki crispou o nariz para isso. Sentindo uma raiva, repentindo assaltar o peito. Ele queria que fosse a loja de instrumentos. Queria que a velha placa de madeira Fitzgerald ainda estivesse pendurada bem em cima da porta de vidro que acionava um sininho sempre que aberta. Entrou, franzindo as sobrancelhas ao ver uma revista pornô. A mulher da capa estava nua, os cabelos negros cobrindo os seios enormes e as pernas abertas. Apenas com um bicho de pelúcia no meio. O subtítulo era fofa, mas habilidosa. É uma das melhores edições do mês, cara. O atendente disse com uma voz preguiçosa. Estava mascando um chiclete branco nojento. Essa modelo é uma delícia. Eu não gasto meu dinheiro com pornografia. Respondeu, dedilhando algumas revistas de fofoca. Glitter estava na capa de algumas. É mesmo? O atendente perguntou com desinteresse. Teclando algumas coisas no computador pequeno e velho do balcão. Por quê? Porque é forçado e esquisito, disse. Pegando uma das revistas. Nessa. Uma das revistas. Nessa, Hossuk conseguiu se enxergar lá no fundo, sorrindo enquanto tocava. O título era. Gritter abre mais shows do Metallica. As mulheres parecem sempre com muita dor. Isso me deixa desconfortável. É o trabalho delas. Meu Deus, que escroto. Hossuk deu de ombros e entregou a revista para ele. Puxando o maço de cigarros Malboro da caixinha perto da arara de colares de pérolas. O atendente olhou a revista, então olhou Hossuk. E aí ele esbugalhou os olhos, sorrindo de um jeito muito sem graça. Não te reconheci com esses óculos. Ele murmurou colocando as compras de Hossuk em uma sacola de plástico. Vão se divertir no festival. Eu vou estar lá. Sou muito fã de vocês. Hossuk se forçou a abrir um sorriso, pagando tudo com dinheiro. Assim como seu pai fez com sua guitarra há tantos anos atrás. Quer um autógrafo? Nossa, com certeza. Hossuk autografou um livro velho que o atendente lia. Achava que era algum do Stephen King. Um autor que seu irmão sempre apreciou bastante. Mas não conseguiu ler muito bem a capa por conta dos óculos escuros. O que aconteceu com a loja de instrumentos que ficava aqui? Perguntou quando já estava saindo. Vendo o atendente sorrir para o autógrafo. Ela era bem pequena, tinha guitarras de qualidade. Faliu. Ah. Ah. Hossuk saiu pela porta de madeira. E perguntou para os comerciantes que ficavam em volta. Se sabiam o endereço do dono da antiga loja. Eles lhe passaram um e Hossuk colocou cerca de 300 dólares em um envelope. Ele escreveu um pequeno bilhete que dizia. Na sua loja comprei minha melhor memória. Queria que soubesse. E deixou dentro da caixa de correio de uma pequena casinha localizada perto do pântano. Quando voltou para o hotel, já era bem tarde da noite. Legal ver esse desenvolvimento do Hossuk. Hossuk estava pensando no irmão quando bateu no quarto de hotel de JK. Queria conversar com alguém. Hossuk não era uma pessoa muito aberta. Ele tinha certas dificuldades em se expressar. Sobretudo sobre os próprios sentimentos e pensamentos. Aqueles agitados que tornavam sua vida difícil demais e cansativa demais. Não tinha muita noção de como começar a falar sobre isso. Achava que seria uma fraqueza vergonhosa e esquisita. Que JK riria quando ouvisse. Quer dizer. Seu irmão era só um irmão que ele fingiu estar morto por anos. Então não deveria afetar tanto. Certo? Certo, mas afetava. E Hossuk sequer sabia o porquê. Sentia que precisava dialogar sobre isso para organizar melhor os sentimentos. Encontrar a fonte do problema. Hossuk não odiava o irmão. Longe disso. Mas ele achava que não conseguiria amá-lo mais com a mesma força de antes. E embora começasse a tentar, seria um processo demorado. Talvez inútil. Ainda mais se continuasse tão confuso. Quando JK não atendeu, Hossuk bateu mais uma vez. Ele mordeu o lábio ansioso e balançou a perna como se estivesse com uma coceira muito profunda. Seu coração estava acelerado. Seu peito até mesmo doía. E ele desejou uma pequena dose de Valium para relaxar. Pois sabia que começaria a gaguejar feito um homem estúpido. Eu vou pesquisar... O nome. Eu vou pesquisar esse remédio. Porque eu nunca ouviu falar na minha vida. Ah, é de azepão o nome agora. Ah, tá. Beleza, ele tá tomando. É, tipo... Indicativo para nível sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome de ansiedade. Esse remédio é forte. Pode também ser como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada às desordens psiquiatras. Quais os efeitos do Valium? Náuseas, bocas secas ou hipersalivação, aumento da saliva, constipação e outros distúrbios gastrointestinais, visão dupla, pressão baixa, depressão circulatória. Nossa. Ok, mas não faz mal aqui Então, é que eu tava pensando se era esse remédio Que tava fazendo mal Pro JK mesmo Ah tá, no caso era o É o suco que queria Mas o JK tá tomando também, Valium JK abriu a boca em uma pequena fresta Ele estava Sem camiseta, com os cabelos totalmente Bagunçados e com Algumas marcas de chupões no pescoço Estava com Teihan, óbvio que estava Mas Hosuke não se importou Não quando achou difícil respirar Ao pensar novamente ao irmão Seoki, Hosuke empurrou A porta com pressa e entrou Olhos fugazes, focando Primeiro no rádio velho Tocando The Doors, depois Em Teihan deitado de lado na cama Com um lençol cobrindo seu corpo Até a cintura, ele estava suado Ofegante e visivelmente Irritado Os cílios grossos das pálpebras Meio caídas roçando as bochechas Inteiramente vermelhas Piscou para ele e abriu um sorriso Meio torto e meio sem graça Odiava que empatassem suas fodas Mas era uma questão de vida ou morte Era uma questão de fazer o último show Ou melhor show Porque Hosuke não conseguiria tocar com toda a sua maestria Se ficasse pensando no passado E em como se sentiu totalmente abandonado Pelo seu maior exemplo de vida No momento em que mais precisou de apoio Quando as crianças da escola eram maldosas E Hosuke simplesmente não conseguia se encaixar Quando precisou começar a mentir para ser legal Mais irado, mais divertido Quando se tornou uma pessoa que vivia de impressões O que você quer? Teihan perguntou Rolando de barriga para baixo E apoiando a bochecha Em uma palma bem aberta Fala de uma vez O que aconteceu? J.K. perguntou Olhando de Hosuke para Teihan Com uma expressão meio nervosa E impaciente Hosuke olhou para ele Notando a mermuda toda torta Apertada nos quadris Você precisa de alguma coisa? Conversar Disse Sentando na beira da cama Preciso conversar Conversar? J.K. franziu as sobrancelhas Confuso E sentou ao lado de Hosuke Passando as mãos pelos cabelos bagunçados Hosuke notou as pupilas dilatadas dele Então soube que provavelmente estavam Em uma transa bem frenética A culpa dominou um pouco mais seu coração Sobre o que? Hosuke suspirou Tentando pensar em como abordar o assunto Olhou para baixo Para as mãos trêmulas Apertadas nas mãos roxas E se sentiu um fracassado Idiota Meu irmão está me deixando confuso Confessou Não quero que ele esteja aqui Tão perto Mas ele está E eu não sei o que pensar Quer dizer Eu sinto raiva Mas ao mesmo tempo Uma certa alegria Ele disse que não voltou Porque eu estou famoso Mas que voltou Porque pareço chapado Em todas as fotos que tiramos Isso é ridículo Ele nunca se preocupou antes Mas agora decidiu bancar o irmão protetor JK roiou o piercing do lábio Pensativo Tayhan subitamente sentou sob as panturrilhas O lençol cobrindo boa parte do corpo E engatilhou até estar colado às costas de JK Passando os braços pelos ombros dele E depois para o peitoral Aniando-se como um gatinho cheio de manha Tayhan beijou demoradamente no pescoço Depois na nuca E depois Na mandíbula Então no pescoço outra vez As mãos grandes e espertas Dedilhando o abdômen Que se contraia de segundo em segundo JK suspirou desesperado E Tayhan soltou um riso baixinho Hosuke adorou Mas preferiu ficar em silêncio por um momento Meu Deus Será que vem aí o Trisal? Quando ele te encontrou na boate No meio da pista de dança Me pareceu bastante preocupado Seorque JK disse Apertando Tayhan no cotovelo em cima de repreensão Sabe Ele não me pareceu como o pai do Jimin do Tai Eu senti verdade naqueles olhos Realmente senti Você pode tentar dar uma chance Eu já dei uma segunda chance antes E ele foi embora de novo Murmurou E eu só Hosuke viu a palavra medo Brilhando na frente do cérebro Ele sentia medo Era exatamente isso Ele queria o irmão por perto Mas sentia medo E Hosuke nunca sentia medo de nada Por isso Estava confuso Não sei Se posso acreditar nele E se você fizer como o Jimin? JK sugeriu Fechando os olhos Quando Tayhan tentou enfiar as mãos Por dentro da bermuda justa Tayhan Espera Tayhan bufou e rolou os olhos Olhando nervoso para Hosuke Como o Jimin? Perguntou Realmente interessado Não discutia essas coisas com o Jimin Não era uma coisa que o Jimin gostava de compartilhar Então ele não sabia do que JK estava falando O que o Jimin faz? Faça como o Jimin Tayhan disse apressado Deixe seu irmão se aproximar E aproveite o que ele tem a oferecer Mas fique sempre com o pé atrás Não descarte a possibilidade De ele ir embora de novo Dele ir embora de novo Que susto Dele ir embora de novo Eu concordo com o que JK disse Quando eu olho para o meu pai Sei que ele não quer de mim Sei que ele não me quer Mas quando eu olhei para o seu irmão Ele me parecia uma boa pessoa Ele cometeu erros Mas todo mundo comete erros Certo? Hosuke analisou as palavras de Tayhan Fazia sentido É claro que fazia Mas E se não conseguisse evitar Tanta esperança? E se fracassasse nisso? E se acreditasse com todas as forças E Depois Fosse abandonado outra vez? Hosuke já era um homem Estava beirando a casa dos 30 Mas achava que a dor Não seria mais suave E mais tranquila Achava Que seria até mesmo pior Mil vezes pior Por outro lado Hosuke sentia a falta De ter alguém além do pai Sentia a falta do irmão Era mais fácil Simplesmente fingir Que ele tinha morrido Isso porque Parava de pensar Naquele sorriso E nas brincadeiras Porque não via mais O rosto dele Antes de dormir Porque não lembrava Mais da voz dele Das risadas dele Mas Agora que tinha revivido Todos os detalhes De uma vez só O coração não conseguia Mais fingir Indiferença Se o seu pai Tivesse voltado Diferente Você teria deixado Ele se aproximar? Olhou para Teihan Teihan Balançou a cabeça Bem devagar Meio hesitante Mas depois Acelerou Soando confiante Isso é um sim? Eu teria Teihan respondeu Eu com certeza Teria deixado Ele se aproximar Eu sinto que o meu irmão É o mesmo de quando Eu tinha 10 anos Disse E eu só E é só que eu fico com medo Eu fico com medo De estar com medo Quer dizer Eu não me sinto com medo De nada Mas agora Todo mundo Sente medo De alguma coisa Hossuke Está tudo bem Admitir que sente medo Assim como está tudo bem Não estar bem Você não precisa fingir A alegria o tempo inteiro Isso é sufocante Encolheu os ombros Não tão certo disso É nítido Que você sente falta dele Cara Teihan disse Beijando o JK No pescoço outra vez Só faça O que te falei Não aceita de primeira Que ele voltou para valer É só isso É simples Hossuke É Sentiu uma pitada De esperança Dentro do peito A única coisa Peraí gente Pronto A única coisa A única coisa Que ele tinha que fazer Era não se deixar levar Tão fácil Pelas vontades Que sua criança interior Começava a propagar Vou tentar Sussurrou Olhando para as mãos Outra vez Vou tentar Obrigado Ótimo Então problema resolvido Hossuke Conseguiu escutar A ansiedade Na voz de Teihan Então abriu Um sorrisinho sapeca E levantou Para ir embora JK estava com o olhar Bastante preocupado Além de morder o lábio Como se ele fosse Um pedaço de borracha Encolheu os ombros Como que dizendo Não posso fazer muita coisa E esfregou Os cabelos dele Em um gesto carinhoso Um pouco bruto Teihan Voltou a beijar JK No pescoço E a preocupação dele Ele se dissolveu Na hora Hossuke observou Com fascínio E excitação Teihan Deslizar as mãos Do peitoral Bronzeado Ao abdômen lisinho E do abdômen lisinho Ao botão da bermuda Teihan abriu Então desceu o zíper E aí enfiou as mãos Tocando JK Como se estivessem Sozinhos no quarto Ele estava sorrindo Com as línguas Entre os dentes Um sorriso sapeca Que nos últimos dias Vinha deixando Hossuke Simplesmente Maluco Meu Deus Peraí Deixa eu abaixar um pouco Meu Jesus Meu Jesus Já tinha visto Os dois fazendo sexos Às vezes De tão chapados Transavam no banheiro Dos ônibus Ou então Em cantos Escondidos Em festas privadas Hossuke Assistia descaradamente E eles nunca se importavam Nem mesmo Quando o anotavam No meio do escuro Com uma baita ereção Nas calças largas Era gostoso Hossuke Ficava nas nuvens Mas ele nunca se acostumar Se acostumaria Com o fato De que Teihan Andava Escancarado De um jeito Que deixava qualquer um Sem graça Era diferente Uma coisa nova E Hossuke Jamais se clamaria Claro que não Mas também Era difícil De processar Com naturalidade J.K. gemeu manhoso E chupou O piercing do lábio Deixando a cabeça Prender para o ombro De Teihan Eles não tinham Expulsado Hossuke Ele duvidava De que fariam isso Então apenas Sentou no chão Ao lado De um saquinho Repleto de cocaína E pôs-se A ingerindo um pouco Respirando fundo Ao início Das sensações Um calor Começou bem No meio De seu peito Desabrochando Ao redor Como as pétalas De uma rosa Era bom Era um calor Confortável E acolhedor E esse calor Caiu em seus braços E deslizou Até seus pulsos Alguns minutos Depois Hossuke Já estava na onda Estava agitado E estava atento Enquanto J.K. Subida E se enterrou Com as costas Tatuadas Brilhando Para Hossuke Ele sentiu Vontade De participar Não soube Bem como Conseguiu levantar Muito menos Como arranjou Coragem Para segurar J.K. No pescoço E puxá-lo Contra seu corpo Tenso Inflexível Mas ele fez Ele fez os dois E sorriu Quando Teiha Sorriu Os três Chapados Demais E excitados Demais Tão louco Por isso Tão loucos Por isso Que era Praticamente Legível Nas peles Quentes Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Hossuke Hossuke piscava J.K. Só fazia isso Em minutos Depois Um minuto Depois É Preguiçoso Como um trabalhador Tendo que ajeitar a casa Em um domingo Hossuke Também não soube Quando entrou no meio Mas ele já estava lá Quando parou Para se fazer Essa pergunta Estava Em cima de Teiha Com o rosto Entre as pernas Abertas dele E sua bochecha Era acertada Incessantemente Pela glande vermelha Teiha Dizia Coisas como Não era isso Que você queria E engole tudo De uma vez E Hossuke Apenas piscava Aceitando tudo De bom grado Porque ele realmente Queria aquilo Desde que colocou Os olhos em Teiha Ainda na loja De instrumentos De seu pai Hossuke Viu Jeikei Deitado De barriga para cima Ele também Viu Teiha Chupando-o Com vontade Enquanto balançava No ar E pedia Por alguma coisa Meu Deus Ele viu Entre bolotas Coloridas E uma euforia Infundada Sua mão Tomando a base De seu tananã Já coberto Por uma camisinha E empurrando-o Para dentro De Teiha Em um roupante Que o fez Largar o boquete E gritar De um jeito Abafado A necessidade De afundar No cu da mente Uma infinidade De sentimentos ruins Hossuke Hossuke estava Com dificuldade Para distinguir Os sons Ele ouvia Jeikei Ouvia Teiha Ouvia Si mesmo Mas as vozes Pareciam vir De uma única pessoa Uma que estava De fora Apenas observando Tudo Rindo do que faziam De como o ritmo Cardíaco De Hossuke Estava disparado De um jeito Nada excitante De como A respiração Ficava grudada Na garganta Feito tinta Industrial E apesar disso Apesar de não estar Se sentindo bem Hossuke não conseguia Parar de empurrar E puxar De balançar Os quadris Contra a bunda Redonda E bonita E de apertá-lo Na cintura E tomá-lo Com vontade Porque Teiha Era fodidamente Gostoso E apertado Hossuke Deu graças a Deus Quando Teiha Gozou Fazendo Jeikei Gozar Logo depois Mesmo que estivessem Em três Os dois Não pareciam Realmente Notar Hossuke Ali Então Ele segurou Teiha no lugar E fodeu freneticamente Por curtos segundos Até vazar Dentro da camisinha Saiu de cima De Teiha E sentou Ao lado dele Colocando dois dedos Na veia pulsante Do pescoço Hossuke Franziu as sobrancelhas Seu coração Sempre disparava Quando fazia sexo Era natural Mas tinha algo De errado E ele soube disso Assim que Jikei Passou as mãos Em sua testa Repleta de suor E frio E Teiha Instalou os dedos Na frente De seu rosto Está tudo bem? Teiha perguntou Distante Só vai saindo Com um eco esquisito Quer beber uma água? Banho Disse Levantando E caminhando Até o banheiro Preciso de um banho Hossuke vomitou Assim que chegou No banheiro Foi na privada Bem a tempo Teiha Precisou segurá-lo Para que ele Não escorregasse E batesse Com a cabeça Na cerâmica Estava tremendo Entre os dedos dele Estava gelado E estava pálido Não era uma overdose Hossuke saberia reconhecer Mas algo naquela cocaína Não tinha caído bem E talvez Hossuke Apagasse antes De terminar o banho Jikei e Teihan Lhe ajudaram no banho Era um banho morno Que acariciava sua pele Como um beijo Quando terminou Foi levado de volta ao quarto E colocado na cama Seu coração Ainda batia com rapidez Mas agora Um pouco mais devagar E Hossuke pegou no sono Segundos depois Vendo os rostos Preocupados De Teiha e Jikei Antes que a mancha escura Preenchesse seu rosto Não sonhou com nada Agora vamos Para o ponto de vista Do Namjoon O Namjoon Que irá narrar agora O festival Estava tão lotado Que era impossível Distinguir todos os rostos Presentes As cabeças Com cabelos Diferentes Sendo as únicas coisas Que Namjoon Realmente conseguia ver Estando em cima Do palco principal Em que tocariam Depois de algumas Pequenas Apresentações De bandas Mais desconhecidas Era estranho como Em tão pouco tempo Glitter passou de Totalmente enterrada Nas triplas Do Brooklyn Para Artistas Visionários E vanguardistas Que abriram Shows do Metallica E às vezes Do Oz Osborne Se lhe dissessem isso Cerca de dois anos Antes Namjoon teria gargalhado Até sentir o ar faltar Mas surpresas Eram surpresas Afinal E Namjoon Estava aprendendo A gostar De todas elas De cima do palco Namjoon conseguia ver Além dos cabelos A decoração Do festival Eram todas Em tons de roxo Verde e amarelo As cores Predominantes Da cidade Se parecia Com o carnaval As bandeirolas Penduradas Em postes Em conjuntos De pequenas lâmpadas Que Mais tarde Seriam a única Iluminação Do local E colares De pérolas Jogados Pelas barraquinhas De comida E bebida Era um evento Mais cultural Social E Namjoon gostou De se sentir Inserido nisso Quando voltou Para o prédio Que guardava Os artistas Namjoon sorriu A pensar Que era um sortudo Do caralho E quando encontrou Com o Teyhan Totalmente eufórico No longo corredor De camarins Por esse de si Estar presente Seu sorriso Cresceu tanto Que ele não conseguia Enxergar direito Devido aos olhos Se transformando Em pequenas luas Minguantes Estão bem aí Ali Teyhan Sussurrou Ansioso Ele estava Usando um boné Preto Cobrindo os cabelos Enormes Já quase Na altura Do ombro Mas Namjoon Conseguiu ver O brilho De orgulho Nas pupilas Escuras Namu O ídolo Da minha vida Está logo Atrás Daquela porta Namjoon Gargalhou Despreocupadamente Andando até A porta Na frente dela Estava uma placa Branca Com os dizeres Ace de si Em caneta preta E caligrafia Bonita Namjoon Ameaçou Bater Para chamar A atenção Deles Mas Teyhan Correu até lá E segurou Seu pulso Na frente Do corpo Teyhan Estava super Agitado E nervoso Não conseguia Parar de tremer Todos os dedos Principalmente O polegar Que afundava Na carne De seu antebraço Ficou maluco? Ele quase gritou Mas se conteve E respirou Bem fundo Não quero Conhecê-los Mas que porra Estreitou os olhos Desconfiado Como assim caralho? Teyhan Suspirou E olhou Para trás Conferindo Se não tinha Ninguém por perto Ele se aproximou Até estarem Com os rostos Bem próximos Então Umedeceu Os lábios E suspirou Mais uma vez Parecendo Pensar Em uma resposta Boa Às vezes É melhor Não conhecer A pessoa Que você Adora Ele resmungou Virando O rosto Para baixo Porque é bom Você pode Ficar decepcionado Se o algo Me esnobar Eu acho Que desmaio Vocês vão Precisar Me levar Carregado Até o hospital Namjoon Levantou Uma sobrancelha Achando Isso Papo Furado Mas Sabia Que Teyhan Era do tipo Que acreditava Em qualquer Coisa E se Ele ouvia Por aí Que todas As pessoas Se decepcionam Quando conheciam O ídolo Então Ele realmente Levava Realmente Ao pé Da letra Podendo Ser teimoso Como Uma mula Rolou Os olhos Impaciente Teyhan Essa é uma Oportunidade De ouro Cara Respondeu Segurando Teyhan Pelos ombros Você pode Nunca mais Vê-lo Tão de perto Teyhan Tentou Se afastar De suas mãos Mas Namjoon O apertou Com um pouco Mais de força Inclinando a cabeça Para que pudesse Olhá-lo Nos olhos Cobertos Pelo boné Teyhan Estava triste Parecia Pensativo Mas Namjoon Também sabia Que ele Estava doido Para entrar Naquele camarim Então Insistiria Até que Ele entrasse Quando Teyhan Abriu a boca Para responder J.K. Simplesmente Brotou No corredor Como uma planta Ele esticou A mão Na direção Da porta Segurando Na maçaneta Antes de Girá-la E empurrá-la Namjoon E Teyhan E Teyhan Arregalaram Os olhos J.K. Sorriu Travesso Então Todos Os membros Da ACDC Viraram As cabeças Observando Os três Com uma Curiosidade Que chegava A ser Engraçadas Teyhan Tentou Correr Mas J.K. Puxou De volta Pelo pulso Teyhan Tentou Correr Outra vez Mas J.K. Foi insistente Enquanto Emburrava Para dentro Do camarim Gargalhava Baixinho Dizia Que Teyhan Era Muito Maricas O que Com certeza Soaria Como Uma Ofensa Se Teyhan Fosse O mesmo De quase Um Ano Atrás O camarim Ficou Em Completo Silêncio Teyhan Colocou As Mãos Atrás Do Corpo E Engoliu Em Seco Estava Pálido E Parecia Mesmo Prestes A Desmaiar Como Uma Galinha Ou Então Como Um Coelho Brian Johnson Johnson Brian Johnson Ainda De Boina Franziu As Sobrancelhas E Agnos Young Parou No Meio De Movimento De Limpeza Da Belíssima Guitarra Que Usava Em Todos Os Shows Não Querendo Incomodar Mas Já Incomodando Teyhan É Um Grande Fã De Vocês J.K. Disse Colocando-se Atrás De Teyhan E Apertando Nos Ombros Ele Queria Um Autógrafo Mas Está Quase Morrendo De Vergonha Os Homens Se Olharam Deram De Ombros E Então Sorriam Chamando Teyhan Para Perto Teyhan Ficou Estático Por Um Tempo Apenas Absorvando Que Eles Realmente Não Estavam Incomodados Com A Sua Presença E Nam John Quase Engasgou Quando Entrou De Uma Vez Também Ansioso E Animado Para Conhecer A Banda Glitter Não É Agnos Perguntou Quando Se Ele Não Ficaria Tão Irado Com Aquele Monte De Sombra Azul Esses Olhos Murchos Teyhan Gargalhou Feliz Da Vida JK Fica Bem Em Tudo É Verdade Teyhan Disse Apertando E Afruxando As Mãos Em Punho Ao Lado Dos Quadris Mas Brian Também Ficaria Foi A Vez De Agnos Gargalhar Duvido Muito Nam John Ganhou Um Autógrafo No Plástico Da Carteira De Couro Que Carregava Para Cima Para Abaixo E Teyhan Ganhou Um Autógrafo Na Camiseta Branca Que Vestia Por Baixo De Uma Jaqueta De Couro Eles Eram Incríveis Nam John Não Conseguia Tirar Os Olhos De Como Os Guitarristas Seguravam As Coisas Com Aqueles Dedos Fortes Que Foram Responsáveis Pela Criação De Inúmeras Melodias Extraordinárias E Ele Sentia Uma Subta Vontade De Ter Os Mesmos Calos Que Eles Tinham De Se Sentir Um Pouco Mais Digno Do Baixo Que Usava Mas Apesar Disso Apesar De Ter Ficado Com Uma Curta Inveja Da Banda Nam John Foi Muito Bem Aconselhado E Levaria Esses Conselhos Para O Resto Da Vida Isso Era Certeza Depois De Passarem Mais De Uma Hora Conversando Com O Pessoal Da Banda Jimin Ligou Para Ter Reavisando Que Precisavam Se Arrumar Para O Show Eles Se Despediram E JK Tirou Uma Foto Em Grupo Com Uma Câmera Velha Que Conseguiu Em Uma Venda De Garagem Segundo Ele Ela Era Uma Baita Raridade Quando Chegaram No Camarim Jimin Estava Passando Uma Maquiagem Rosa Nas Pálperas Ele Não Era Tão Bom Nisso Não Como JK Mas Tentava Sempre E Só De Tentar Já Era O Suficiente Já Que No Início Jimin Detestava Toda E Qualquer Bagunça Na Cara Para Eles Pelo Reflexo Do Espelho Ele Sorriu Mas O Sorriso Ficou Torto Por Um Tempo E Não De Um Percebeu Que Tinha Algo De Errado Acontecendo Então Ele Se Aproximou Sorrateiro E Acariciou Jimin Nos Cabelos Como Sempre Fazia Quando Ainda Eram Só Adolescentes O Que Foi Jimin Suspirou Terminando De Encher Os Lábios De Gloss Meu Pai Disse Que Viria Disse Que Estaria Aqui Cumpri Uma Passagem Para Ele Disse Que Te Ligaria Quando Chegasse Te Han Se Entrometeu Empurrando Um Poco De Min Para Ter Espaço No Espelho Ele Abriu Um Pontinho De Sombra Vermelho Um Potinho De Sombra Vermelho Brilhante E Esfregou Os Dedos Nela O Voo Estava Previsto Para Que Horas De Manhã Jimin Disse Ajeitando Um Poco As Mechas Rosas Do Cabelo Desbotado Ele Estaria Aqui Até Hora Do Almoço Disse Que Me Negaria Te Han Conferiu Relógio De Poço E Namjoon Fez Uma Coisa Já Era Tarde E Namjoon Fez A Mesma Coisa No Caso Conferir Já Era Tarde Quase Noite E O Pai Deles Não Tinha Dado Nem Porque Jimin Te Han Eram Praticamente Seus Irmãos Tios De Sua Filha Melhores Amigos Então Se Qualquer Pessoa Oso Ofendesse Ou Magoasse Não De Sentia Vontade De Quebrar Na Porrada Mesmo Que Acabasse Preso Depois Ou Então Que Apanhasse Feio De Volta O Pai Deles Era Um Grande Problema Um Encrenqueiro De Merda Só Estava Ali Por Causa Do Dinheiro E Do Sucesso Dos Filhos E Tudo Isso Gera Motivo Suficiente Para Nam Jun Serrar Os Punhos E Respirar Profundamente Olhou Para JK Que Estava Calçando Botas Com Pequenos Saltos JK Estava Perfeitamente Acostumado Com O Fato De Que Jimin Sempre Pagaria Pau Para O Pai Então Ele Levava Quase Tudo Na Naturalidade Mesmo Quando Envolvia Tae Han Certa Vez Elis E a Nam Jun Que Apenas Esperaria O Momento Certo Para Confrontar De Min Com A Verdade Mas Isso Só Aconteceria Quando O Pai Fizesse Uma Grande Merda Outra Vez O Que Parecia Ser O Caso O Vô Deve Ter Atrasado Tae Han Resmungou Passando A Sombra Nas Pálpebras Com Os Dedos Ele Não Tinha Certeza Disso Era Perceptível Em Sua Voz Mas Nam Jun Achava Que Ele Só Não Queria Magoar Ou Preocupar De Min Muito Mais Ele Provavelmente Já Está Chegando De Min Balançou Negativamente A Cabeça E Nam Jun Enxergou Sinceridade Naquele Pequeno Gesto Sentindo O Estômago Reverar Ao Entender O Que Viria A Seguir Por Que Tae Estreitou Os Olhos Desconfiado E Atento A Tudo Por Que De Min Porque Dei Dinheiro A Ele O Camarim Ficou Em Silêncio Absoluto Por Inconstáveis Segundos Apenas Tae Han Encarando De Min E Sendo Encarado De Volta Os Dois Irmãos Sem Saber O que Pensar Um Do Outro Até Que Tae Deu Um Soco Na Penteadeira Assustando De Min Não Foi Forte Não Foi Intenso Mas Dois Mil Dois Mil Dólares Puta Que Pariu De Min Ele Precisava De Min Gritou Desesperado Para Fazer Tae Han Entender Disse Que Seria Despejado Disse Que Ele Mentiu Tae Gritou De Volta Passando As Mãos Pelo Rosto Eu Disse Que Ele Faria De Isso Eu Disse Que Não Era Para Você Criar Expectativas Demais Eu Eu Você Tae Arregalou Os Olhos Nervoso E Se Afastou De Min Balançando Negativamente A Cabeça Eu Sabia Que Você Sairia Machucado Outra Vez Eu Sabia Mas Você Não Me Escutou Você Nunca Me Escuta Me Desculpa De Min Começou A chorar Mas Ele Não Emetia Sons Apenas Deixava As Lágrimas Rolarem Pelas Bochechas Me Desculpa Eu Pensei Que Ele Tivesse Mudado Eu Contra O Próprio Peitoral E Olhou Para Tei Rã Repreendendo Tei Rã Deu De Ombros Fungando Um Pouco Antes De Se Sentar Em Uma Das Banquetas E Segurar A Cabeça Entre As Duas Mãos Coinhas Pintadas De Preto JK Cruzou Os Braços E Abriu A Boca Para Falar Alguma Coisa Mas A Porta Do Camarim Abriu E Hossuke Entrou Segurando Um Capacete Preto Ele Olhou Diretamente Para Nam Jun E Nam Jun Olhou Diretamente Para Ele Hossuke Estava Fodidamente Chapado As Pupilas Dele Estavam Gigantescas O Rosto Inteiro Estava Contorcido Em Uma Expressão Tão Agitada Que Se Nam Jun Nunca Tivesse Usado Nenhuma Droga Acharia Que Ele Estava Em Pânico Por Ter Matado Uma Pessoa Mas Ofegante A Respiração Estiava Como Se Seus Pulmões Estivessem Repletos De Água E Nam Jun Não Teve Tempo De Perguntar O Que Estava Acontecendo Quando Ele Caiu De Joelhos E Limpou A Testa Orvalhada De Suor Que Porra Essa J.K. Perguntou Desesperado Tentando Fazer Hossuke Levantar Mas Ele Estava Tremendo E Se Recusando A Sair Do Chão Hossuke Pelo Amor De Deus Porra Quantas Você Cheirou Teirão Se Aproximou Grudando Hossuke Pelos Ombros Cacete Hossuke Seu Viciado Do Caralho Hossuke Limpou Mais Um Pouco Do Suor E Olhou Para Cima Para J.K. Ele Tinha Sangue Escorrendo Pelo Nariz E A Veia Do Pescoço Pulava Com Acelerado Mano Alguém Vai Morrer Mano Sempre Assim Ai Que Ódio Algum Deles Vai Morrer De Overdose Sei Lá Mano Sei Lá Tipo Já Dá Pra Ver Que Tá Fazendo Mal O Uma Só Se For Uma Dúzia Ah Pera Aí Opa Ih Me Perdi Tá Porra Ah Tá Aqui Já Foi Tá Hossuke Limpou Mais Um Pouco Do Suor E Olhou Para Cima Para J.K. Ele Tinha Ele Tinha Sangue Escorrendo Pelo Nariz E A Veia Do Pescoço Pulava Com Tanta Força Que Dava Para Ver Através Da Pele O Que Sugeria Que O Coração Dele Provavelmente Estaria Extremamente Acelerado Uma Ele Respondeu Roco Uma Só Eu Juro Que Foi Só Uma Só Se For Uma Dúzia Seu Filho Da Puta Te Recorreu Para Pegar Celular Jogado Na Mesinha De Centro Jimin Vai Procurar A Enfermaria Desse Lugar Eu Vou Chamar Uma Ambulância E O Show Jimin Gritou Nervoso Também Eu Vai De Uma Vez Namjoon Ordenou Puxando Jimin Pelo Pulso E Arrastando Para Fora Corre O Quanto Você Puder Jimin Correu E Namjoon Foi Até Hossuki Dando Pequenos Tapinhas Nas Bochechas Frias Dele Namjoon Encarou Aqueles Olhos Escuros E Desfocados E Pensou Que As Coisas Estavam Passando Dos Limites Que Eles Estavam Passando Dos Limites Hossuki Disse Que Cheirou Uma Só E Namjoon Acreditava Ele Não Estaria Tão Acordado Se Tivesse Cheirado Muito Mais Então Tudo Indicava Que Ele Estava Tendo Uma Reação Caótica A Droga Talvez Por Seu Organismo Já Estar Apresentando Falhas Em Algum Lugar Poderia Ser Namjoon No Lugar Dele Porra Como Poderia Ser Ele Ali De Joelhos No Chão Com Nariz Cheio De Sangue E O Coração Tentando Pular Para Fora Do Peito Ele Tinha Uma Filha Uma Filha Pequena Que Amava Também Estava Conquistando A Carreira Dos Sonhos Mas Tudo Poderia Acabar Em Um Piscar De Olhos Tudo Poderia Acabar Como Acabou Para Georgia Para Janis Joplin Jim Hendrix Jim Morrison E Tantos Outros Ele Poderia Ter Um Problema Causado Pela Droga Assim Como Uma Overdose Então Estaria Em Um Caixão Antes Dos Trinta E Sua Pequena Madison Cresceria Sem O Pai Não Era Isso Que Namjoon Queria Para A Própria Vida Ele Não Queria Ser Como Hossuki Um Viciado Fodido Ele Não Queria Ser Carregado Para Hospital Como Hossuki Estava Sendo Era Uma Coisa Inadmissivel Ser Comparado A Hossuki Era Inadmissivel Namjoon Jamais Aceitaria Uma Coisa Dessas Enquanto Corriam Para Hospital Namjoon Decidiu Que Bastava Eita Hossuki Teve Um Efeito Colateral Causado Pelas Misturas De Outras Drogas Além Da Fraqueza Constante Do Corpo Não Tinha Sido Uma Overdose Não Mesmo Não Tinha Nem Mesmo Chegado Perto De Uma Mas Poderia Ter Sido Se Hossuki Decidisse Ignorar O Problema Eles Tomavam Valium Com Frequência Cada Organismo É Um Organismo E Hossuki Ter Passado Mal Não Significava Que Todos Eles Passariam Mas Poderiam Passar Poderiam Até Morrer Caso Mais Alguma Coisa No Organismo Desse Errado Os Efeitos Do Uso De Drogas São Bastante Imprevisíveis Você Estará Sempre Em cima De Se Vai Chegar Do Outro Lado Em Segurança Ou Se Vai Despencar No Meio Do Caminho Seus Amigos Sua Família Seus Conhecidos Todos Que Vocês Conhecem Que Usam Drogas Podem Chegar Outros Podem Cair E Vocês Estão Na Mesma Linha Reta Cruzando O Mesmo Percurso Pensando Os Mesmos Pensamentos Não Vai Acontecer Comigo Sou Forte O Suficiente Então Você Escorrega E Cai Ou Grito Preso No Fundo Da Garganta Ou Você Pode Dar O Último Passo E Pisar No Topo Do Prédio Seria Bom Se Você Pudesse Ter Certeza Absoluta De Que Vai Pisar No Topo Do Prédio Mas Infelizmente Não É Assim Que As Coisas Costumam Funcionar Nam Jun Estava Tão Quebrado Que Não Conseguia Mais Evitar As Pálpebras De Piscarem Lentamente Queria Voltar Para O Bluklin Ver A Filha Comer Alguma Coisa Decente E Dormir Era Só Isso Que Ele Queria Além De Jogar Todas As Merdas Viciantes De Casa Ralo Abaixo Eles Não Fizeram Show Então Eles Entraram No Quarto Hossuk Estava Acordado Estava Puxando Quando ele notou Que Estavam Ali Levantou A Cabeça E Fez O Símbolo Do Rock Geralmente Usado Em Várias Décadas Anteriores Os Pequenos Chifrinhos Que Enlouqueciam Cristões E Religiosos Em Geral Contornando Seu Nariz Namjoon Fez Uma Careta Inconformado Esse Anjo Aqui Nunca Vai Morrer Ele Disse Estava Pálido Com Os Olhos Visíveis E Uma Voz Louca Mas Pelo Menos Estava Falando E Sorrindo O Que Já Era Uma Coisa Boa O Dia Em Que Eu Morrer Deus Meu Camarada Vai chorar Tanto Que Vão Pensar Que O Planeta Está Sendo Atingido Por Outro Dilúvio Deus Não Existe Cara Tei Resmugou Sério Ele Estava Sério Incrivelmente Sério Parecia Irritado Também Inamjoon Não Sabia Se Era Por Causa De Hossuke Ou Se Ainda Era Por Causa Do Pai Que Ainda Não Tinha Ligado Bateram Sua Ele Bem Alto Quando Estava Quicando No Meu Meu Deus Cala Boca Hossuke Namjoon Interrompeu Soltando Uma Risada Áspera E Um Tanto Ácida Qual É A Sua Você Quase Morreu E Fica Fazendo Aqui Graça Hossuke Rolou Hossuke Rolou Os Olhos E Bufou Dramaticamente O Que Fez Namjoon Tentar Ir Para Cima Dele Jimin O Segurou No Pulso E O Puxou De Volta Repreendendo Com Tirou Fundo Controlando Os Impulsos Violentos Que Sempre Sentia Quando Estava Perto De Hossuke Eu Não Cheguei Nem Perto De Morrer Qual Foi Acorda Para A Vida Hossuke Disse Encarando Descaradamente O Irmão De Hossuke Que Estava Visivelmente Preocupado As Sombrancelhas Frânzidas Em Um Vão Estreito Você Poderia Ter Morrido Cara Você Ficou Daquele Jeito Por Ter Misturado Droga Ficou Maluco O Que Que Você Tem Na Eu Não Misturei Ele Gritou Indignado E Era A Primeira Vez Que Namjoon Via Hossuke Realmente Afetado Eu Tomei Um Calmante De Madrugada E Eu Estava Nervoso Com o Show Porra Antes De Sair Do Hotel Eu Cheguei Uma Carreira As Horas De Diferença Foram Enormes Tudo Bem Tudo Bem Namjoon Ergueu As Mãos Em Falsa Rendição Suspirando Localmente Não Foi Intencional Mas Você Misturou Você Tomou Aquela Porra De Valium Todo Dia Seu Sangue Deve Ser Pura Droga Uma Hora Daria Problema Você É Burro Cara Seu Que Você Poderia Ter Morrido JK Disse Com Apenas Um Pingo De Voz Ele Era Mais Próximo De Hossuke Era O Que Mais Se Preocupava Para Com Isso Para Com Essa Merda Ah Ótimo Um Drogado Querendo Falar De Outro Hossuke A Atacou Abrindo Um Sorriso Puramente Debochado Não Fode Não Fode JK Eu Não Sou Viciado Como Você JK Atacou De Volta Vai Se Foder Hossuke Estou Tentando Ajudar Porra O Que Nós Estamos Fazendo De Mim Perguntou Ele Abraçou O Próprio Corpo Como Se Tivesse Com Frio E Foi Só Aí Que Namjoon Percebeu Que O Quarto Estava Realmente Gelado Quer Dizer O Que É Isso Estamos Fazendo Como A Georgia Estamos Ficando Como Ela E Vamos Acabar Como Ela Se Não Tomarmos Um Pouco Mais De Cuidado Cara Isso Vai Ferrar Com A Gente E Eu Não Quero Ficar Ferrado Tae Han Suavizou A Expressão Ele Umedeceu Os Lábios Estavam Se Encarando Tae Han E Namjoon Então Estavam Todos Se Encarando Silenciosamente Perguntando O Que Deveriam Fazer Depois Que Hossuke Saísse Do Hospital O Que Deveriam Fazer Quando Estivessem Sozinhos Nos Apartamentos Novos Pensando No Tanto De Trabalho Que Ainda Teriam Pela Frente No Cansaço Que Sentiam E Na Leve Melancolia Que Carregavam Namjoon Não Sabia O Que Eles Fariam Mas Sabia O Que Faria Era Em Madison Que Ele Estava Pensando E Era Em Storm Também Já Que Estava Saindo Juntos Desde O Começo Do Ano Nossa Quanta Informação Era No Dinheiro Que Estava Recebendo Mas Também Na Música Na Música Que Gostava De Fazer E Na Música Que Gostava De Compartilhar Nos Corações Nos Corações Que Alcançava Pelos Longos Anos De Vida Que Teria Se Parasse De Cheirar Qualquer Pó Que Lhe Oferecessem Eu Tenho Uma Filha Disse Olhando Para Hossuke Hossuke Entre-se Seu Olhar E Desceu A Cabeça E Voltou A Puxar Os Fiozinhos Da Coberta Eu Tenho Uma Filha E Eu Não Vou Fazer Ela Me Enterrar E Eu Não Vou Fazer Ela Me Enterrar Sendo Só Uma Criança Não Vou Mesmo E Também Não Quero Enterrar Mais Nenhum Amigo O Quarto Ficou Em Silêncio Não Podiam Sabia Que Estava Que Estava Que? Hã? Não Podiam Sabia Que Estavam Pensando É Claro Que Estavam Pensando Mas Também Sabia Pelas Expressões De Cada Um Que Concordavam Com As Coisas Que Disse Eles Eram Novos Novos De Vida E Novos De Carreira O Quão Horrível Seria Desperdiçar O Que Tinham O Que Conquistaram E O Que Conquistariam Por Causa De Substâncias Que Não Agregavam Em Nada Além De Deixar O Cérebro Completamente Chapado E Indiferente Não Namjoon Não Viveria Dessa Forma E Ele Também Não Deixaria Que Seus Amigos Que Sua Família Vivessem Dessa Forma Nem Mesmo Hossuke Você Vai Querer Morrer Agora Quando Está Recuperando A Relação Com Seu Irmão Questionou Hossuke Outra Vez Sentindo Uma Coisa Estranha No Peito Quando Viu Algumas Lágrimas Brotarem Nos Olhos Dele Qual É Hossuke? Para Com Essa Merda Hossuke Engoliu Um Em Seco E Só A Sentiu Uma Vez Ele Não Daria O Braço A Torcer Não Concordaria Verbamente Com Namjoon Mas Já Estava Concordando Mentalmente E Isso Era O Suficiente Agora Vamos Para Teihan Eram Quase Dez Da Noite E Teihan Escutava A Mãe Contar Pela Milésima Vez Seguida O Quão Reprimido Ele Era Quando J.K. Simplesmente Apareceu Naquele Prédio Horroroso Em Que Vivia Estava Jantando Com Os Pais De J.K. J.K. Estava Ao Seu Lado Com O Braço Apoiado No Encosto De Sua Cadeira E Os Dedos Fazendo Carinho Nos Cabelos Que Estavam Presos Por Um Pequeno Elástico Estava De Olhos Fechados Para Aproveitar Melhor Mas Soltava Uma Risada Baixa E Tímida Todas As Vezes Que Susan Imitava Sua Voz Na Típica Frase Eu Não Sou Gay J.K. Também Não É Agora Teihan Conseguia Rir Dessas Coisas No Inicio Até Mesmo Quando Começou A Namorar J.K. Esse Era Um Tópico Tanto Desconfortável Teihan Não Gostava De Lembrar Isso Porque Ele Acabava Lembrando Da Besteira Que Fez Em Expulsar J.K. Depois Do Sexo No Hotel Em Boston Ele Sentia Aquele Amargor Na Boca Do Estômago A Vergonha Escalando O Pescoço Então Pedia Educadamente E De Forma Bastante Ansiosa Que Parassem De Falar Sobre Isso Mas Com O Passar Do Tempo Teihan Apenas Entendeu Que Não Dava Para Fingir Que O Passado Não Existia E Que Lidar Com Ele De Forma Natural Era A Melhor Solução Os Pais De J.K. Criar Riam Das Histórias Eles Contavam Sobre Como J.K. Era Um Cara Rabugento Que Vivia Implicando Com O Vizinho Como Se Fossem Inimigos Mortais A Mãe De J.K. Dizia Que Ao Primeiro Contato Com Teihan Sob De Imediato Que Ele Seria Um Casal Porque Duas Pessoas Que Viviam Implicando Uma Com A Outra Sempre Acabam Juntas Era A Experiência Própria O Pai De J.K. Dizia O Pai Dele Também Dizia Que Teihan E J.K. Deixavam Tão Na Cara Que Até Mesmo O Presidente Sentia As Ondas Das Tensões Sexuais E Apaixonadas Lá Da Casa Branca Teihan Nunca Conseguiu Disfarçar Susan Disse Fazendo Carinho Na Mão Dele Por Cima Da Mesa E Rolou Os Olhos Sorrindo Curto Pensei Que Ele Morreria De Tanto Tesão Mãe Somos Todos Adultos Aqui Querido Ela Levantou Uma Sobrancelha Repreendendo E Teihan Buffou Emburrado Os Pais Falam Sobre Essas Coisas Com Os Filhos Mas Não Na Frente Dos Pais Do Namorado Do Filho Blá 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 Quando Estavam Pegando A Sobremesa Teihan Escutou Uma Escutou Batidas Gentis Na Porta Ele Soube Que Era De Mim Porque De Mim Era O Único Que Podia Entrar Sem Interfonar Então Ele Pedia Licença E Saiu Da Mesa Caminhando Preguiçosamente Até A Entrada Iluminada Por Uma Pequena Luminária De Tigre Teihan Abriu A Porta E Sorriu Para De Mim Ele Sorriu De Volta Espiando O Lado De Dentro Como Verdadeiro Curioso Que Era De Brincadeira Teihan Fechou A Porta Mas Abriu De Novo Quando Ele Começou A Reclamar Daquele Jeito Infantil E Negoso Gargalhou Puxando-O Para Um Abraço De Mim O Abraçou De Volta Enterrando O Rosto Em Seu Pescoço Banhado Por Um Perfume Masculino Bem Caro Pensei Que Tivesse Do Jantar Com Cassie Hoje Disse Dando Espaço Para De Mim Passar Mas Ele Ficou Parado Na Porta O Que Foi? Nós Jantamos Jantamos Sim Mas Estávamos Em Uma Missão Ultra Mega Secreta De Encontrar O Papai Dimin Sussurrou Cutucando Teihan Na Costela Com o Cotovelo Levei Cassie Para Um Restaurante Legal Ela Colocou Um Vestido Preto Muito Parecido Com O De Uma Gente Secreta E Eu Coloquei Um Terno Estilo James Bond Então Depois De Comermos Saímos Por Aí Juntando Pistas Sei Onde Ele Está Tai Quero Ir Até Lá Mas Não Sozinho Teihan Esfregou O Rosto Com As Mãos Dois Dias Tinham Se Passado Desde Nova Orleans E Eles Não Receberiam Nenhuma Notícia Do Pai O Que Apenas Comprovava Os Inúmeros Alertas Que Teihan Deu A De Mim Ele Queria Dinheiro Talvez Sucesso Mais Provável Que Apenas Dinheiro Então Conseguiu O Que Queria E Foi Embora Era Isso Teihan Não Estava Sofrendo Lamentando Ou Juntando Mágoas Estava Até Mesmo Aliviado Para Falar A Verdade De Mim No Entanto Remoia Aquilo Como Um Cachorro Remoia Um Osso De Mim Olha Você Sabe Que Eu Te Amo Mas Não Vou Encontrar Nosso Pai Com Você Respondeu Direto Eu Estou Muito Bem Com Ele Completamente Fora Da Minha Vida Não Preciso Vê-Lo Você Não Entendeu De Mim Deu Um Passo Para Frente Descendo Ainda Mais O Tom De Voz Para Que Suza Não Escutasse Eu Quero Ir Até Lá Pegá-Lo No Pulo Quero Xingá-Lo Tai Você Fez Isso Enquanto Ele Esteve Aqui Mas Eu Fui Estúpido O Suficiente Para Acreditar Naquele Monte De Mentiras Preciso Desentupir O Que Tem Aqui Dentro Ou Então Vou Explodir De Mim Apontou Para O Próprio Peito De Mim De Mim Filho Oi Susan Se Aproximou De Repente Empurrando o Teirã Para Apertar De Mim Em Um Abraço De Urso Sufocante De Mim Ficou Vermelho Bateu Com As Mãos Nos Ombros Dela E Tentou Falar Alguma Coisa Mas Não Conseguiu Até Ser Solto Entra Pensei Que Estivesse Com Cassie Mas Antes Quero Que Me Diga O Que Estavam Fofocando Suas Bochechas De Baiacu Não Me Enganam Nem Os Olhos De Esquilo Do Seu Irmão O Que Estão Aprontando De Mim Olhou Para Teirã Que Olhou De Volta Teirã Encolheu Os Ombros Dando A De Mim A Decisão De Contar Ou Não A Ela Sobre O Pai De Mim Suspirou Derrotado Sabendo Que Não Conseguiria Mentir Para Ela Encontrei O Papai Ele Confessou Coçando A Nuca Ele Está No Brooklyn Os Olhos De Susan Escureceram Por Completo Ela Umedeceu Os Lábios Abriu Um Sorriso Robótico E Olhou Para Baixo Para As Mãos Finas Susan Girou Um Anel De Rubi Que Teirã Lhe Deu No Último Natal Então Levantou A Cabeça E Respirou Profundamente Se Recompondo Então Vamos Comer O Doce Que A Mãe Do JK Fez E Depois Sairemos Para Encontrá-Lo Teirã Arregalou Os Olhos Chocado Mãe Eu Vamos Comer O Doce Que A Mãe Do JK Fez E Depois Sairemos Para Encontrá-Lo Ela Repetiu Sorrindo Roboticamente Mais Uma Vez De Mim Fez Um Bico Pensativo Mas Logo Foi Puxado Para Dentro Por Susan Teirã Sem Escolhas Fechou A Porta E Voltou Para A Mesa Em Um Oi Alô Teste Tá Voltou Em Um Motel De Quinta Do Brooklyn Teirã Passou Na Frente E Abriu Caminho Em Meio As Pessoas Bêbadas E Esquisitas Seu Pai Vivia Em Bocadas Desse Tipo As Histórias Que Esquisas Que O Tava Da Mãe Eram Tremendamente Bizarras Ele Era Um Homem Descolado Não Sabia O Que Fazer Da Vida E Teirã Duvidava De Que Algum Dia Ele Fosse Descobrir Então Era Mais Fácil Se Esconderem Em Lugares Assim Com Pessoas Que Não Tinham Um Pingo De Responsabilidade Do Que Tentar Mudar De Oportunidade Que Recebeu De Um Dos Filhos Uma Oportunidade De Se Redimir De Mudar De Ser Um Ser Humano Melhor Teirã Não Ficou Surpreso Para Ser Sincero Ele Já Esperava Estava Sempre Pensando Em Quando De Mim Ligaria Para Lhe Avisar De Que O Pai Fugiu Outra Vez Era Assim Teirã Foi Criado Desse Jeito Sempre Esperando O Pior Do Homem Que Deveria Ser Seu Grande Exemplo Da Vida Thomas Estava Em Um Quarto Do Térreo Foi O Que A Baconista Disse Não Existia Descrição Naquele Lugar Caído Descrição Não Existia Privacidade Se Você Desse Bobeira Acabaria Dividindo Sua Cama Com Um Mendigo Um Assaltante Ou Um Assassino E Teirã Sentia Um Pouco De Medo Ao Constatar Que Seu Rosto Já Não Era Mais Completamente Desconhecido O Que Poderia Trair Certos Tipos De Perigo Ainda Não Estava Acostumado Com Isso Com A Fama Era Difícil Acordar De Manhã Se Olhar No Espelho E Aceitar Que Qualquer Pessoa Conseguiria Reconhecer Seus Detalhes Por Aí Dimin Parou Na Frente Da Porta Do Quarto Número 157 Ele Levantou A Mão Em Punho Para Bater Mas Exitou E Deixou A Suspensa Os Olhos Levemente Arregalados Indicando Que Ele Já Estava Percebendo Que Entrou Em Uma Furada O Que Ele Diria Afinal O Que Exigiria De Um Homem Que Sempre Foi Um Cafazeste Teirã Tinha A Certeza Absoluta De Que Nada Que De Min Dissesse Poderia Ofendê-lo Ele Não Amava Os Próprios Filhos A Ponto De Parar Para Pensar Nas Merdas Que Tinha Feito Desde Que Eles Eram Apenas Crianças O Que Diabos De Min Poderia Fazer Além De Ignorar Completamente A Existência Dele Susan Puxou De Min E Entrou Na Frente Da Porta Ela Estava Fria E Rápida Como Um Falcão Os Olhos Azuis Brilhantes Estavam Opacos Um Pouco Estreitos Também Mas Tinha A Determinação Dentro Das Pupilas E Teirã Gostou Do Que Viu Ele Definitivamente Gostou De Ter Visto Sua Mãe Imensalmente Confiante Não Sei O Que Dizer De Min Confessou Fazendo Um Pequeno Bico De Choro Mãe Não Sei O Que Dizer Você Precisa Dizer Alguma Coisa Filho O Que Você Acha Que Precisa De Min Ficou Em Silêncio Por Um Momento Ele Mordeu O Lábio E Respirou Fundo Pensativo Teirã Já Sabia A Resposta Mas Queria Que Ele Percebesse Sozinho Então Apenas Deu Um Passo Para Trás E Levantou A Sobrancelha Instigando-O A Decidir Com A Razão E Não Com A Emoção Acho Que Só Preciso Vê-Lo Jimin Sussurrou Voz Pequena E Baixa Cortando O Coração De Teirã Preciso Vê-Lo Preciso Colocar Na Cabeça Que Ele Realmente Esteve Aqui O Tempo Todo Me Enganando É Disso Que Eu Preciso Sua Zambala Sua Cabeça Concordando Ela Bateu Duramente Contra A Porta Três Vezes Teirã Escutou Alguma Coisa Espatifando Lá Dentro Depois Um Gruninho De Raiva Então Pé Se Arrastando Por Um Carpete Provavelmente Recheado De Manchas Duvidosas A Porta Abriu E Tom Apareceu Ele Estava Acabado Com Os Cabelos Completamente Bagunçados E Um Olhar Cansado Aparentemente Chapado Thomas Demorou Uma Eternidade Para Processar Quem Eram As Três Pessoas Paradas No Meio Do Corredor Mas Quando Percebeu Abriu Um Sorriso Sujo E Encostou O Ombro No Batente Da Porta Susan Você Continua Uma Belazura Thomas A Subiou Olhando Para Ela Da Cabeça Aos Pés A Idade Só Te Deixou Mais Bonita Teirã Sentiu Raiva E Deu Um Passo Para A Frente Prestes A Acertar Um Soco Na Cara Do Pai Mas Susan Estendeu Uma Mão Para Atrás Impedindo 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 Seus Movimentos Teirã Piscou Confuso Olheu Bem Para Ele Filho De Mim O Analisou Pacientemente Ele A Sentiu Soltando O Ar Com Muito Pesar Olhei Mãe Perfeito Teirã Soltou Um Ofego Surpreso Quando Susan Acertou Um Soco Bem Na Bochecha Esquerda De Thomas Caralho Teirã Viu Quando A Marca Do Anel De Rubi Que Ela Usava Fez Uma Ferida Repletta De Sangue Na Pele Sensível Dele E Teirã Viu Quando Tom Reverou Os Olhos Como Se Fosse Desmaiar Cobrindo O Rosto Com As Duas Mãos Grandes E Trêmulas Ele Soltou Um Grito E Teirã Soltou Uma Gargalhada Susan Balançou O Pulso Fazendo Uma Careta De Dor Mas Sorria Com Total Satisfação Que Porra É Essa Mulher? Se Chama Força Seu Homem Burro Ela Gritou Para Ele Levantando Os Dois Dedos Do Meio Antes De Pegar Teirã E Dimin Pelas Mãos Grudando-Os No Peito Agitado Nunca Mais Chegue Perto Dos Meus Filhos Você Não É Pai Deles Eu Sou Então É Bom Que Não Apareça De Novo Seu Traste Enfia O Dinheiro Que Eu Te Dei No Rabo Dimin Cuspiu As Palavras Tão Irritado Que O Rosto Estava Vermelho E Vai Se Foder Eles Correram Para Fora Do Hotel Antes Que Tom Decide Se Revidar E Enquanto Abriam As Portas Do Carro De Jimin Riam Como Crianças Travessas Um Soco Vale Mais Que Mil Palavras Ela Disse Para Jimin Apertando O Cinto É Assim Que Se Lida Com Filhos Da Puta É Jimin Sorriu Dando A Partida Você Está Totalmente Certa Eu Sempre Estou Certa Jimin Aumentou O Sorriso E Dirigiu Para O Apartamento De Teheran Sem Sequer Olhar Para Trás 11 De Setembro De 2001 O Dia Nos Estados Unidos Nunca Amanheceu Tão Triste Triste Glitter Tinha Acabado De Desembarcar Na Pensilvânia Quando O Voo 93 Da Uniter de Airlines Despencou Em Um Campo Aberto De Shanksville Eles Estavam Passando Por Uma Grande Quantidade De Fãs Quando As Televisões Do Aeroporto Começaram A Noticiar O Ataque As Torres Gêmeas Em Manhattan E Os Outros Três Que Ocorreram Em Horários Semelhantes Os Ataques Duraram Das 8h46 Em Apenas Duas Horas De Um Dia Comum Os Estados Unidos Entraram Em Um Luto Que Duraria Anos Com Perdas Extremamente Irreparáveis Os Shows Foram Cancelados Os Eventos E Até Mesmo Jogos De Futebol Sofreram Uma Pausa Brusca Extremamente Necessária O País Parou Para Acompanhar Para Acompanhar Pela Televisão Ou Pelo Rádio O Fim Das Destruições E O Início Dos Resgates Que Duraram Muitos Dias A Glitter Ainda Na Pensilvânia E Com Medo De Retornar Ao Brooklyn De Avião Se Juntou No Quarto De Hotel Didin E Deram As Mãos Eles Não Eram Religiosos Bem Longe Disso Mas Acreditavam Em Energias Positivas E Foi O Que Ficaram Lançando Em Silêncio Aos Bombeiros Aos Autoridades As Vítimas E Aos Parentes Das Vítimas Que Nunca Realmente Se Recuperariam Daquela Manhã A População Estadunidense Levaria Aquela Marca Profunda E Ardente Para Sempre Dentro Do Peito Independente De Quantos Anos Passarem Cerca De Algumas Semanas Depois Glitter Decidiu Que Precisavam Criar Uma Música Em Homenagem Aos Que Tanto Perderam Durante A Tragédia Tei Han Quis Cantar Quis Dividir O Vocal Com J.K. E Eles Escreveram Uma Letra Bonita Em Pouco Menos De Duas Horas Os Corações Artordoados Expulsando A Infinidade De Sentimentos Negativos Que Juntaram Enquanto O País Tentava Reconstruir As Barreiras A Confiança E O Emocional Foi Fácil Foi Fácil Foi Fácil Foi Fácil Deixar Sair Foi Fácil Colocar Tudo Em Um Papel E Fazer Funcionar Em Uma Melodia Calma E Pouco Agressiva Hossuke Disse Que Seria Legal Se Eles Simplesmente Escrevessem As Frases Os Pensamentos E Os Sentimentos Deixando-os Assim Permanente E Jogados Como Um Certo Tipo De Desabafo Desesperado Porque Desabafos Desesperados Não Possuem Ordem Organização Ou Harmonia São Apenas Um Veneno Que Precisam Escorrer Para Fora O Mais Rápido Possível Em Novembro Mais Ou Menos Dois Meses Depois Voltaram Aos Palcos A Pausa Durou Tempo O Suficiente Para Que Pudessem Recuperar Um Pouco Do Fôlego Perdido Foram Alguns Programas Famosos Viajaram Até Boston E Também A Pensilvânia Foram Convidados Para Shows Em Nova Orleans Manhattan E Washington DC A Banda Não Cobrou Pelos Shows Feitos Em Manhattan E Washington Isso Porque Tinha Sido Centro Dos Principais Ataques Eles Tocaram A Música Que Fizeram Pela Primeira Vez Em Boston E Ela Se Espalhou Pelas Rádias Como Perfume No Ar Entrando De Vez Para O Próximo Álbum Da Banda Quando Já Não Conseguiam Mais Não Cantá-la Em Todos Os Lugares Possíveis O Álbum Ficando Pronto Entre O Mês Aterrorizante De Setembro E O Fim De Novembro Namjoon Fez Doações Às Vítimas E Dimin Decidiu Fazer A Mesma Coisa Terran E JK Doaram Aos Parentes O Que Soou Ofensivo Para Alguns Deles Mas Muitos Lares Não Conseguiram Mais Voltar A Estabilidade Que Tinham Então Os Dois Não Se Importaram Com As Coisações Que Às Vezes Precisavam Escutar Porque Nenhum Dos Parentes Realmente Negava Ajuda E Era Isso Que Importava Hossuki Com O Jeito Tanta Dor E Tensão E Também Era Um Consolo Para O País Que Receberiam Os Filhos Sorridentes E Mais Esperançosos No Começo De Dezembro A Banda Dividia A Agenda Com Projetos Culturais Com Os Sociais E Com A Música Eles Não Tiveram A Chance De Fazer Uma Turnê Completa E Solo Com O Lançamento Do Primeiro Álbum Não Com Ele Sendo Ainda Tão Novo Na Indústria Mas Com O Segundo Conseguiram Uma Boa Oportunidade De Passar Por Algumas Cidades Dos Estados Unidos Para Divulgar Os Novos Trabalhos O Segundo Álbum Nomeado Long Road Long Bruises Chamou Mais Atenção Que O Primeiro E Foi Inevitável Não Darem Um Espaço Para A Maior Banda Quando Mais Da Metade Das Músicas Permaneceram No Topo Das Paradas Por Quase Duas Semanas O Fim De 2001 Prometeu Um Ciclo De Reabilitações Que Deu Mais Certo Do Que Terra Esperava Eles Tinham Recaídas Algumas Vezes Usavam Cocaína E Calmantes Em Um Ato De Desespero Doia Tropeçar Doia Fazia Com Que Pensassem Que Estavam Fracassando Mas Então Eles Voltavam As Clínicas E Repetiam O Tratamento Não Era Fácil Mas Também Não Era Totalmente Difícil E Se Continuassem Nesse Ritmo Sempre Tentando Ao Inves De Apenas Desistir De Tudo E Se Continuassem Nesse Ritmo Sempre Tentando Ao Inves De Apenas Desistir De Tudo Teriam Mais Longos Anos Recheados Do Reconhecimento Que Tanto Desejaram Dos Projetos Que Amavam Desenvolver Da Música Que Amavam Fazer E Da União Que Não Deixavam Morrer Por Nada Nem Mesmo Quando Namjum Queria Bater Em Hossuki Por Coisas Minúsculas Ou Quando Hossuki Fazia Alguma Merda Das Grandes Só Para Tentar Aparecer Um Pouco Mais Na Mídia A Glitter Estava Em Um Carrinho De Montanha Russa Que Só Ia Para Cima Embora Soubesse Que Quedas Eram Inevitáveis E Que Às Vezes Bateriam Com Muita Força Nos Trilhos E Sentiriam Vontade De Descer Mas Também Sabiam Que Se Focassem Nas Subidas Excitantes No Céu Que Trocava De Cor Com Frequência E Nas Nuvens Que Quase Tocavam Suas Cabeças Respirariam Fundo E Levantariam Os Polegares Para O Chefe Do Maquinário E Pediriam Por Mais Algumas Rodadas Porque A Vida Não Para E É Sempre Mais Fácil Seguir O Ritmo Dela Quando Se Está Gritando De Alegria E Sentindo A Euforia Bem No Fundo Do Peito 2002 Tei Han Estava No Meio Da Rua Com Um Sinalizador Bem Erguido Acima Da Cabeça Ele Estava Com Um Tronco Nu Salpicando De Glitter Vermelho Nos Ombros Uma Bandeira LGBT Ela Descia Elegantemente Até A Cintura E Balançava Com O Vento Fresco Do Fim De Tarde Tei Han Também Tinha Uma Bandana Amarela Prendendo Os Cabelos Longos E Expondo Sua Testa Levemente Frânzida Pelo Esforço Bom Do Dia Ele Não Se Incomodava Com Isso Com As Pernas Queimando Por Ter Ficado De Pé Desde Manhã Muito Menos Com O Calor Que Tostava Seus Neurônios Desde E Tim Hercocino Tinha Um Não De Jorvalho Não Gostava Muito De Participar Desses Movimentos Ele Não Sentia Bem Lá No Meio Era Uma Era Uma Coisa Que Ainda Estava Enraizada Bem No Fundo De Sua Cabeça E Que Demoraria Um Pouco Para Ser Dissolvida No Entanto Tei Han gostava de assistir ou de ouvir pelo rádio Com isso Tei Han se sentiu bem, muito bem As paradas eram um evento relativamente novo no país E Tei Han ficava feliz em saber que, pouco a pouco, as pessoas que geralmente eram criticadas pela sociedade Começavam a tomar um espaço maior na luta pelos direitos iguais Tei Han estava programando passar o dia acompanhando a parada pela televisão Tinha comprado algumas besteiras para comer Coisas pequenas como salgadinhos e cerveja E o cigarro que não conseguia largar Tei Han aparecia e eles assistiram juntos Esse era um plano e tanto para descansar o corpo após uma noite longa de show em um estágio grande Eles trocariam alguns beijos enquanto deitados na cama Talvez transassem uma vez ou duas e aí fariam mais um show imenso quando a tarde acabasse Quando ligou a televisão, cerca de algumas horas antes de começar, ainda com um pouco de sono e cansaço Tei Han pegou uma parte de um programa de variedades que normalmente contava um monte de fofocas sobre vários artistas Tei Han era uma pessoa curiosa e fofoqueira Mas ele só fofocava com pessoas de confiança Às vezes com a equipe de cabelo e maquiagem que Jonah contratava quando faria um show muito grande em uma cidade ainda não visitada Mas a equipe era pequena, então Tei Han não se preocupava Os programas de variedade eram uma completa vergonha Tei Han detestava com todas as forças e só assistia porque gostava Dá a sensação de nutrir raiva por alguma coisa Era óbvio que estava falando da banda Era óbvio que só estavam falando da banda nos últimos dias Glitter isso, glitter aquilo, glitter, glitter, glitter Eles recebiam bons elogios, elogios muito bons Mas nem sempre recebiam só isso Nem sempre sorriam para a televisão e comemoravam em um bar legal do centro As ofensas, normalmente vindas de pessoas que sequer faziam parte dos fãs do rock Gostavam de criticar o que não sabiam Criticavam os instrumentos, as melodias, a voz de J.K Pediam por músicas mais agitadas, pediam por músicas como as de Rolling Stones, SDC, Metallica, Ozzy Osbourne e tantos outros Mas Glitter era a Gritter Faziam a música que queriam fazer E Jonah não se opunha tanto Já que essa leve diferença foi o que chamou a atenção dele Ele dava conselhos Algumas vezes cortava certas frases ou certos arranjos Era o trabalho dele É impossível um artista ser completamente livre Mas ele nunca cortava nada para que a banda tivesse outra vibe Se o empresário da banda não se opunha Quem eram as pessoas que tanto criticavam? Além disso As pessoas falavam sobre Tae Han Falavam sobre Tae Han e J.K Sobre um suposto relacionamento entre eles Sobre um namoro ou transas casuais Alguns comentários eram nojentos e muito fetichistas Outros simplesmente preconceituosos Os fãs da banda, no entanto, prestavam um apoio legal Glitter era rock Afinal, e o rock estava cheio de liberdade Era até estranho algum fã do gênero criticar abertamente um artista por ser gay Porque o gênero era naturalmente selvagem e anarquista Era assim que funcionava Essa imagem que passava E Tae Han adorava ficar dentro dela e sorrir debochado Quando tentavam lhe censurar Só que todo esse falatório estava se tornando desgastante e irritante Tae Han era gay E ponto final Ela, ele era mesmo E quase todo mundo sabia ou desconfiava Foi quando o programa acabou Que Tae Han decidiu participar da passeata Ele ligou para a banda apenas para avisar Não tinha intenção nenhuma de pedir permissão Tae Han sabia que a censura por parte dos fãs seria minúscula Senão inexistente E não importava para o que o resto diria Isso porque o resto não compraria qualquer coisa da banda Por ela não ser o que esperavam que fosse Então sair do armário em rede nacional não era grande coisa Tae Han arrancou a camiseta e se olhou no espelho Ele tinha as tatuagens no braço esquerdo E os olhos cheios de glitter azul de JK nas costelas A frase And I Will Give Up Forever To Touch You Da música Iris Produzida pela banda Google Dolls Em toda a lateral da cintura Subindo em linha vertical A frase fazia par com a Cause I Know That You Feel Me So How Na cintura de JK Ele queria exibir tudo Cada partezinha que tinha escondida Principalmente as que falavam sobre JK Sobre o namoro com ele Não apenas fodas casuais E sobre o que sentiam Tae Han prendeu os cabelos na bandana Salpicou uma parte do tronco de glitter vermelho E pintou os olhos da mesma cor Calçou o tênis novo, novos e bonitos Abotou a calça folgada E jogou a bandeira Uma que comprou cerca de alguns meses Em uma lojinha legal da Pensilvânia Por cima dos ombros Estava bonito Estava infinitamente bonito E quando Namjoon simplesmente apareceu na frente da porta do quarto do hotel Com Madison no colo Tae Han teve certeza disso Porque Madison Abriu a boca chocada Vou com você Namjoon disse Dando Madison para Tae Han Tae Han beijou a bochecha dele Fazendo Cosquinhas curtas Na barriguinha fofa Vou com você cara Cadê Hosuke e JK? Pensei que eles já estariam aqui JK teve que voltar correndo Para ajudar o pai Em uma crise de saudades Respondeu Fechando a porta ao sair para o corredor Sabe como ele é sensível Hosuke foi fazer mais tatuagens Aparentemente O pescoço e os ombros cheios de desenhos Nada a ver Não são o suficiente De mim Está em alguma pousada com Cassie Mas não importa Eu sei o quanto ele me apoia E está feliz por mim Eles saíram do hotel Era um hotel conhecido por abrigar artistas Então os fotógrafos do lado de fora Eram muitos Assim como os fãs e os curiosos de plantão Tae Han escutou os flashbacks das câmeras Os ofegos de surpresa e os burburinhos Mas nada se importou Quando eles entraram no carro Sempre disponível para a banda E passaram pelas ruas ensolaradas de Boston Em direção à avenida Em que ocorreria a passeata Tae Han não estava nervoso Ele tinha Madison em cima de seus ombros Balançando as pernas em seu peitoral Quando a multidão se juntou na avenida Tae Han sentiu um fervor dentro do peito Era uma coisa que ele não acostumava a sentir Era uma coisa que ele não costumava sentir Quando estava sem JK Porque Tae Han não costumava pensar Em que realmente ele era Quando estava sozinho Ali No meio de tantas pessoas lutando Pela mesma coisa Tae Han conseguiu cravar sua verdadeira alma Bem no meio do peito Fincando-a com milhares de pregos Para que ela não fugisse quando tudo acabasse E o silêncio voltasse A preencher os minutos Tae Han andou E andou até não conseguir mais sentir as pernas Então Ele andou mais um pouco E continuou Sempre cantando as músicas que tocavam Na caixa de som Às vezes gritando com Madison Quando ela se empolgava demais Às vezes apostando corrida com Namjoon E assim desse jeito Tae Han se sentiu ainda mais livre Mais perto de quem sempre foi De quem nasceu para ser livre Era essa liberdade Essa ideia de que No momento As pessoas falavam Insensantemente Sobre as fotos vazadas pelos paparazzis Fotos que capturavam O que Tae Han tentou negar por tanto tempo O que fazia seu coração disparar De um jeito gostoso e eufórico Faziam uma parcela minúscula de alegria Ainda não recuperada a bater Entre as costelas como vibrações suaves De borboletas Tae Han ajudou a erguer cartazes A erguer cartazes Eles eram coloridos e muito bonitos Tinham muito brilho e muita vida As frases que antes não faziam sentido nenhum para Tae Han Agora completavam seus sentimentos Elas diziam que Toda forma de amor é válida Que A cada beijo Uma revolução Amor sim Medo não Somos o que somos E tantas outras coisas Tae Han pensou no pai mais uma vez Mas não de uma forma negativa A lembrança veio como um estouro de que Independente de quanto Aquele homem tentasse destruir toda a sua essência Ela nunca sumiria Nunca seria dissolvida Nunca ficaria escondida para sempre Então Tae Han pensou no primeiro beijo Em como seu coração Em como seu coração É Ainda de menino disparado Quando encostou os lábios Em um selinho inocente e experimental Nos do amigo da escola E em como agora Depois de tantos anos O sentimento de que gostava dele Não dela ou delas Se intensificou até o seu cérebro Não conseguir mais rejeitá-lo Tae Han pensou na tristeza infinita Que sentia quando era adolescente Quando Jimin lhe questionou pela primeira vez Quando acertou aquele soco no rosto dele E tocou o violão Até não conseguir mais sentir as pontas dos dedos Tae Han lembrou de como aquela noite foi vazia e esquisita Porque quando Jimin lhe questionou O sim brilhou vermelho vivo Na frente de olhos assustados Mas o não foi a única palavra Que vazou pelos seus lábios Trêmulos Tae Han não estava mais com medo Triste ou desesperançoso Ele estava confiante e feliz Estava feliz como as pessoas que cercavam seu corpo Pessoas que Tae Han observava com fascínio e admiração Ele viu mulheres beijando mulheres Viu homens beijando homens E ele viu drag queens cantando E também viu pessoas usando fantasias bonitas E Tae Han estava simplesmente encantado Ele queria poder guardar aquilo para sempre dentro da cabeça Sabia que guardaria E também queria tocar cada rosto E sentir que era de fato Real Que estava bem ali Recebendo pó colorido no rosto e na bandeira Recebendo gotículas de água Que atravessavam o ar E faziam o sol brilhar mais quente Era sobre isso Sobre ser livre e amar a liberdade Sobre lutar por ela e não desistir até alcançar Tae Han demorou para começar a lutar pela sua Ele demorou para alcançar Mas finalmente estava ali Sozinho Independente Pensando seus próprios pensamentos E rindo seus próprios risos Comemorando a própria força Uma força que era só sua E que não deixaria mais ninguém diminuir No fim da tarde Tae Han estava completamente suado Madison estava no colo de Namjoon Agora menos agitada Quase dormindo com a cabeça no ombro dele Tae Han recebia alguns fãs que estavam por lá Alguns outros que apareceram só quando o viram na televisão Em inúmeros programas fofoqueiros Eles não pediram autógrafos e nem fotos Não a maioria Eles preferiam encorajar Tae Han Preferiam abraçá-lo em um tipo de carícia Que não tinha a ver com a necessidade De abraçar uma pessoa que você admira muito Mas com a necessidade de mostrar Que você Mas com a necessidade de mostrar que se importa E Tae Han vibrou com isso Quando estava voltando para o hotel com Namjoon Tae Han recebeu uma mensagem no celular Agora um modelo mais novo que o Nokia de cobrinha Ele puxou do bolso da calça E ofegante entrou na aba de SMS Era de JK E quando JK mandava a mensagem Tae Han ficava 100 vezes mais emocionado Então foi inevitável impedir que lágrimas de alívio Escorressem pelas bochechas Amorzinho Acabei de te ver na televisão Eu estou orgulhoso de você E muito feliz também E emocionado Mas preciso manter a pose Então finge que eu não te disse isso Eu te amo muito Eu estou chegando em Boston E te dou um beijão quando chegar Sorrindo bobo Tae Han respondeu que ficaria esperando Ele voltou para o hotel Tomou um banho e Cerca de uma hora ou duas Estava pronto para o próximo show Com JK dando-lhe O beijão prometido A noite foi uma das melhores da vida de Tae Han E fim Ai que bonito Ai que lindo Que lindo E foi esse episódio de hoje gente Não tem muito o que falar Bom Dimin se ferrou Isso era óbvio Teve uma suruba Dos três lá Que tipo Meu Deus Mas tudo bem né Fui na emoção do momento E estava todo mundo drogado E também teve Esse momento lindo agora Do JK Realmente se aceitando E falando para o mundo Quem ele é de verdade Não é mesmo? Então muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E vejo vocês Quinta-feira com mais Glitter aqui no canal Muito obrigado e Falou! Eu vou te dar uma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto